Quantos aparelhos de telefone celular você já teve? E como é que foi o descarte desses aparelhos? E copos descartáveis, quantos você usa por dia e por mês? Quando você vai jogar seu lixo fora, você pensa na possibilidade de reciclagem e sente um pouquinho de culpa? Quanto mais cresce a nossa consciência, mais incômodas ficam essas perguntas. E que atira a primeira pedra quem sempre teve hábitos absolutamente sustentáveis. Toneladas de lixo são produzidas diariamente nas cidades brasileiras. Você sabe o que acontece com o lixo que você dispensa na sua casa? Hoje a gente vai conversar sobre o lixo nosso de cada dia. E o nosso papel, o papel da família nessa mudança urgente nos hábitos de consumo e de descarte. Para a nossa conversa, nós convidamos o Rubens Teixeira, que é presidente da Conlurbi. A Sandra Lúcia Damasio, que é catadora. E Caio Miranda, fundador da Tech Trash Brasil. Gente, muito obrigada pela presença de vocês com a gente aqui hoje. Rubens, eu vou começar com você só para a gente ter rapidamente um panorama aí. A gente está trabalhando já há alguns anos com o Plano Nacional de Resíduos, não é isso? De resíduos sólidos, né? E de lá para cá a proposta era acabar com os lixões, conscientizar a população. Queria te perguntar, nos últimos cinco, seis anos, vamos fazer um recorte pequeno, o que mudou em termos de conscientização e de descarte desse lixo para o nosso meio ambiente? Bem, evidentemente que a sociedade, ela está evoluindo acerca desse assunto. Está melhorando, mas está melhorando muito devagar. Tem que andar mais rápido esse processo. Por quê? Porque o lixo, os lixões são produtos, vamos dizer, que estão lá de alto valor agregado, vamos dizer assim. Por quê? Você tem ali metais que podem ser reutilizados e não retirados mais da natureza. Sai mais barato reutilizá-los do que você produzê-los através do minério. Você não contamina o meio ambiente quando você tira metais pesados desses locais. Você tem ali lixo orgânico, que é a grande quantidade, aquilo ali é gás. Matéria orgânica, ela pode ser utilizada como gás ou como adubo. Então, está quase pronto. A produção, em alguns casos, leva minutos. E em alguns casos, é até praticamente natural. Deixa eu trazer a Sandra para essa conversa, que acho que é o momento, não podemos tardar mais para isso. Sandra, me fala um pouquinho do seu trabalho e como é que você começou a trabalhar como catadora. Então, eu hoje faço parte de uma associação que é o Círculo Laranja, que veio de um grupo, inclusive da Colurbe, que tem como objetivo exatamente a inserção do catador, a sustentabilidade, entendeu? A questão do material reciclável. Eu, na verdade, comecei como catadora há uns anos atrás, só que a pessoa tinha a ideia que o catador fosse uma pessoa, uma alcoólatra, ou uma pessoa da rua, e eu entrei para ser catadora mais ou menos por aí, porque foi assim. E, na verdade, eu sou professora, entendeu? E tive um problema meu pessoal. E aí, saí, fiquei desempregada, e aí estava a minha se perdida com dois filhos. Então, eu fui, eu estava nessa época na Rocinha, fazendo um trabalho com um amigo, e ele quis lançar um projeto, e nós lançamos um projeto O Lixo Fora da Vala, na Rocinha, que tem um problema seríssimo com relação ao descarto do lixo que é jogado na vala. E, com isso, eu fui vendo o que daria para trazer uma renda. Com isso, me tornei catadora. É uma mão dupla aí, muito maravilhosa, né? Exatamente. Porque você faz uma renda para a sua família, e, ao mesmo tempo... E dá uma sustentabilidade, cuida do meio ambiente, que está sendo necessário, porque a geração futura está quase... A conscientização, né? A conscientização. Pois eu quero saber a conscientização da sua família, que deve ser maior do que a média, né? Exatamente. Caio, deixa eu convidar aqui o Caio para a nossa conversa. Caio, você também fez da questão da sustentabilidade e do bom proveito do lixo um meio de vida, né? Não sei como é que está isso ainda. Agora, o que é a TechTrash e em que ponto vocês estão nesse momento? Então, a TechTrash, ela é uma startup, né? Que a gente faz captação e trabalha com educação ambiental. A gente faz captação de lixo eletrônico, especificamente, e faz ativação de educação ambiental em escolas, dá palestras, participa de programas como esse, para tentar trazer um pouco mais de informação sobre esse lixo que é tão novo, assim, para a sociedade, né? Apesar de termos eletrônicos há muito tempo, eles passaram a ser uma preocupação há pouquíssimo tempo. Ainda mais no Brasil, a legislação é muito nova, ainda está sendo implementada. Então, a gente vê que as pessoas normalmente guardam o lixo eletrônico em casa. Dados mostram que 30% do lixo que as pessoas têm, eletrônico, está em casa ainda. As pessoas guardam isso porque sabem que não é legal descartar no lixo comum. Não sabem o que fazer, né? As pessoas sabem que não é legal, mas não sabem que destino dá. Então, a gente veio para solucionar esse problema de trazer praticidade, comodidade, para as pessoas contribuírem realmente, efetivamente, com a preservação do meio ambiente. E tem utilidade, então, o telefone usado? Com certeza. O que se faz com ele? Com certeza. A gente consegue reaproveitar cada pecinha, a gente vai desmontar ele, testar cada peça e ver o que está funcionando, o que não está funcionando. E aí, o que não estiver funcionando, o que tiver valor econômico bom para a gente, a gente consegue reaproveitar, vender como matéria-prima, para fazer novos eletroeletrônicos e vender como alumínio, ferro, cobre, enfim. Maravilhoso. Cada um das... Você tira aí um lixo tóxico super importante, né, Rubens? Exatamente. Deixa eu te perguntar uma coisa, Sandra. O seu trabalho é super importante nessa cadeia aí, né? Queria saber o que mudou no seu ambiente familiar no momento em que você começou a trabalhar com isso, assim. E a sua conscientização. Você já tinha essa noção da importância desse trabalho? Então, como eu disse para você, eu não tinha. Foi através desse projeto, dessa coisa de a gente começar a retirar o lixo lá da vala que eu comecei a ter a conscientização. Bom, o que que acontece? Dentro da minha família, eu tudo levava para dentro de casa, né? Pegava a senhora, levava. Então, as pessoas ficam meio que assustadas. Não, mas isso é lixo, você vai começar a catar, não sei o quê. Mas hoje eu acho que a conscientização está tomando uma certa forma. Eu achava que nós deveríamos realmente ter algum outro projeto, pensar alguma outra coisa, porque o pessoal ainda cata na rua, abrindo um saco de lixo, o Rubens deve ter conhecimento da situação. E a gente, nós podemos, o cidadão pode facilitar o trabalho do catador, né? Pode facilitar o trabalho nessa situação, né? Ou organizar o trabalho do catador através de uma instituição de alguma forma. Porque hoje o catador tomou um outro... Tem muita gente que está desempregada que está catador, que passa nas ruas... E não falta lixo para catar, né, Rubens? Que estão na rua, abrindo um saco, que não é legal isso. E eu procuro até falar com as pessoas, porque eu não uso uma luva, não uso nada. Eu, quando comecei a catação, eu ia no começo e pedia para me dar. Ou então, quando estava na rua, era só aqui no papelão, aquela coisa, mas nunca abriu o lixo assim, porque você tem que ver a questão da contaminação e tudo mais. Mas tem muita gente que não tem outro jeito que está desempregando. E o que acontece? Veja só, isso mostra que a perspectiva dessa indústria de catadores, ela é positiva. Porque a tendência da sociedade é se conscientizar, é separar. Nós da Colúbia, eu encomendei, logo nas primeiras semanas que eu assumi, um estudo daquilo que nós podemos fazer de imediato, de alto impacto, no sentido de fomentar ecopontos, no sentido de educar as pessoas. Porque essa economia, esse trabalho, tanto os catadores quanto a startup do Caio está promovendo, vocês estão no início de um processo. Isso quer dizer que a perspectiva econômica de vocês, ela é positiva, se vocês trabalharem corretamente a gestão do processo. Eu vou interromper nossa conversa para fazer um intervalo rapidinho, até porque a gente tem uma matéria super interessante. E no bloco seguinte eu quero trazer com você, Rubens, indicações, sugestões, pequenas mudanças que podem facilitar o trabalho dos catadores, pode facilitar uma startup que está voltada para esse aproveitamento desse lixo tóxico. Enfim, tem pequenos comportamentos que podem mudar tudo, né? Então, no próximo bloco, você vai conhecer o caminho do lixo. Não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta conversando sobre o lixo nosso de cada dia. E agora você vai conhecer o caminho do lixo. Você sabe para onde vai o lixo que é descartado da sua casa? Se você não sabe, hoje a gente vai mostrar para vocês. Por isso, nós vamos acompanhar a equipe do Alexandre no bairro de Santa Cruz, ano oeste do Rio. Vamos lá? Eu tive que colocar um equipamento de proteção. Você começa a colher que horas? Começo às seis. E quantas ruas vocês percorrem? Mais ou menos umas 60, 58 ruas. Que tipo de material que vocês colhem? Basicamente, lixo domiciliar. Mas às vezes alguém coloca uns móveis, algumas coisas assim, aí nós levamos. E aí, terminando aqui, o que vocês fazem? Terminando aqui, como hoje é segunda e terça-feira, são os dias que dão um pouco mais de lixo. Esse caminhão pega em torno de 10, 10, 800 toneladas. Aí, quando dá mais ou menos essas 10, 10, 800, nós vamos destino ao vazadouro. Entendeu? Dá essa viagem lá, depositamos o lixo e depois retornamos para buscar a segunda viagem. No Rio, atualmente, há cinco centrais de transferências. Caju, Marechal Hermes, Bangu, Jacarepaguá e Santa Cruz. Estamos numa estação de transferência de resíduos. O que é isso? Como você sabe, o lixo é retirado da sua casa com os caminhões coletores que estão sendo pesados nessa balança. E essa pesagem é feita para a gente ter o controle de quanto a cidade produz de lixo no seu total. Os caminhões chegam nessa balança, são pesados e são levados ali para trás, onde eles são descarregados. Aqui na estação de transferência, essa carregadeira pega o lixo que o caminhão do Alexandre despejou e coloca em outras carretas com capacidade bem maior. Para depois serem levados para uma destinação final, que é um aterro sanitário. Que hoje é um dos aterros mais modernos e o maior aterro da América Latina. Lá o lixo vai ser tratado. O chorume que sai desse lixo também vai ser tratado. E futuramente é possível que a gente passe a captar o gás que é produzido nesse lixo para que a gente possa fazer desse gás uma geração de energia. E o que acontece com o material que pode ser reciclado? A Conlurbe já faz um trabalho de coleta diferenciada. Ou seja, de coleta de material segregado e que é segregado pela própria população de determinados bairros. Por isso é importante a população se informar para poder estar participando desse projeto que já existe em alguns bairros. Então você diz o que? Que a população deve separar o seu lixo? Sim, principalmente naqueles bairros que já tem coleta seletiva. Infelizmente, no Brasil apenas 3% do nosso lixo é reciclado. E você é uma peça fundamental para a coleta seletiva funcionar. Tenha consciência da quantidade de lixo que você produz. Será que tudo que você joga fora precisa realmente ser descartado? Se não tiver jeito, separe e descarte de forma consciente. O meio ambiente agradece. Estamos de volta conversando sobre o lixo nosso de cada dia. Os nossos convidados são o Caio Miranda, fundador da TechTrash Brasil, Rubens Teixeira, presidente da Conurbi, e Sandra Lúcia Damasio, catadora. Rubens, o que me impressiona mais, alguns anos atrás fui numa estação de triagem, fazer uma reportagem e fiquei muito impressionada. Acho que a maior parte da população não conhece esse espaço. E a percepção de que a simples separação do orgânico, do não orgânico, já faz muita diferença, né? Exatamente. E, basicamente, se as pessoas puderem separar o que é plástico do que é vidro, do que é papel, por exemplo, isso já ajuda bastante. E do que é metálico, né? Quando a gente faz isso, já facilita, porque o catador, ele já vai direitinho no que é plástico, ele separa e carrega, arrapete. Para você ter uma ideia, quando você pega vidro, você reaproveita 100% dele na produção de uma nova garrafa. Isso é um dado extraordinário, porque você deixa de tirar da natureza diversos elementos químicos, produtos químicos, você está ali, você não precisa retirar, não impacta o meio ambiente, fica mais barato a produção, mais barato os produtos que você vai comprar derivado daquilo que é reciclado. Quando você vai produzir uma garrafa PET com reciclado, com material reciclado, é muito menor o gasto de energia. Ou seja, é totalmente favorável à economia como um todo, é favorável ao meio ambiente, diminui o custo... E até porque esse descarte é super nocivo, né? Exatamente. Diminui o custo público da limpeza pública. E quando você tira o lixo, você separa esse lixo e sobra, por exemplo, o lixo orgânico, que você pode produzir gás ou adubo. Isso é uma coisa inexorável no mundo inteiro. Ou a gente vai fazer mais rápido ou vamos fazer mais devagar. Alguém vai fazer... Essa prática já existe no mundo. E 3% é muito pouco, né? É muito pouco. E o material orgânico... O que é material orgânico? Em linhas gerais, por exemplo, é tudo aquilo que você... O que você come, né? É o que você come, é produto de folha de árvore, é material que tem a cadeia... A composição química dele, quando se degrada, se quebra a cadeia orgânica e se produz gás. Ou seja, quase tudo aquilo que você utiliza, que não é metálico, não é plástico, né? E inclusive papel, embora tenha produto químico, bastante produto químico, é também orgânico. Isso tudo, como é um material agregado, você pode produzir adubo e energia, energia para... Elétrica, energia para qualquer uso. E o gás... Ou seja, o pessoal tem que se ligar rápido. E o gás é menos poluente, já tem essa, é um combustível... Tem uma questão que eu queria trazer aqui com você, Caio, que é a questão da obsolescência programada, que é outra coisa que acho que a maioria das pessoas não sabe, né? Essa programação da indústria, que hoje está pior ainda porque os produtos estão sendo renovados e mais avançados a cada ano, né? Você troca de celular todo ano e o celular também não dura muito mais que um ano, né? Acho que o dia que o meu startup descobrir como reutilizar esse celular, transformar esse celular num aparelho moderno, vai ser a solução disso, né? Então, começando do início, né? A obsolescência programada, ela é uma característica da indústria, o capitalismo meio que está dentro disso também, que os objetos, os aparelhos eletrônicos, eles saem de fábrica com o tempo, com o prazo, data de validade, como se fosse um produto, né? Então, por exemplo, uma impressora, ela tem o número X de cópias, que é impressões que ela vai fazer e, após, em certo momento, ela não funciona mais. Gente, no dia que eu descobri isso, eu me senti tão, tão enrolada, né? Exatamente. Porque dá uma raiva, né? Então, isso começou há muito tempo atrás com a lâmpada, assim, antigamente as lâmpadas eram muito boas, duravam um ano inteiro. E aí, quando vendeu a lâmpada para todo mundo, ninguém comprou mais lâmpada e aí falaram o quê? Cara, vamos diminuir a vida útil da lâmpada, produzir um mês, dois meses, que aí a pessoa compra 12, 6 lâmpadas por ano. Na crise de 29, inclusive, deu uma impulsionada nisso, né? Exatamente. Porque é para gerar mais economia, né? E aí, por exemplo, você falou do aparelho do telefone. Existe hoje já um telefone que ele é feito modularmente. Então, se você hoje quer um celular que está ruim porque a memória está fraca, você tira só a memória e bota outra memória. Ah, eu quero uma câmera melhor. Não vou trocar o celular inteiro, eu tiro a câmera e compro uma câmera nova e boto ali. Então, assim, existem já soluções. Só que são soluções que, por exemplo, os grandes monopólios do mercado não querem que isso seja feito, né? Agora, uma outra coisa que eu fiquei muito impressionada, quando eu fui fazer essa reportagem alguns anos atrás, Sandra, lá no lixão de Gramacho, como os catadores que trabalhavam lá encontravam lixo absolutamente utilizado e também alimentos estragados que as pessoas compram. E, muitas vezes, o catador que tem uma realidade muito difícil, ele acaba utilizando-se desse alimento, né? Que dica você daria, assim? O que seria bom para você, como profissional, catando lixo, que tivesse mais consciência por parte da população nesse sentido, né? Desse descarte. Então, uma coisa... Você botou o ponto, conscientização. O Rubens, se tivesse até uma parceria com a Colúrbia, eu acho que seria um ponto que ele até colocou aqui agora, que a ideia da Colúrbia está divulgando, está fazendo, não sei se através de panfleto, uma conscientização, seria muito mais fácil para a Colúrbia fazer isso do que o próprio catador, que não tem uma condição assim para fazer. Não precisa ser de políticas públicas, né? Políticas públicas para isso. Se, de repente, a Colúrbia seria a nossa maior parceria, seria uma parceria legal, fazer uma conscientização mais afiada, começando para o bairro, já teve isso um pouco no passado, mas ficou paralisada, pararam tudo isso. Se retomasse isso e houvesse uma representatividade de conversar, 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 estar conversando com a Colúrbia com relação da inclusão, da melhoria do catador, seria muito bom. Como é que está isso aí, Rubens? Olha só que coisa, né? A Sandra sabe das coisas, né? Ela está colocando aqui... E é exatamente isso. Eu tenho ido, pessoalmente, em todos os finais de semana, exatamente agora, eu acabei de vir de uma operação da Colúrbia, onde a gente faz a limpeza na comunidade, uma espécie de mutirões de limpeza na comunidade, e fazemos conscientização. E é incrível que eu encomendei um estudo acerca de ecopontos para facilitar, inclusive, a vida do catador e também a vida da Colúrbia, e sem comentar nada com o prefeito, que eu estava apenas estudando para fazer algum projeto para ser implementado. O prefeito me ligou e disse que queria reunir as cooperativas de catadores para, todos juntos, para a gente ouvi-los e projetar o que fazer melhor. Então, na verdade, o prefeito Crivella, ele, sem eu dar o input para ele, eu já estava fazendo estudo, ele já me acionou. Então, realmente, essa sua colocação é perfeita, a Colúrbia tem a satisfação de ter essa possibilidade, porque a Colúrbia é a maior organização de limpeza pública da América Latina, ela é uma gigante. E quando a gente traz para perto profissionais importantes para a gente, que os catadores são importantes para a economia, é importante para a Colúrbia, é importante para o meio ambiente. E não deixa de ser um trabalho voluntário, né, que não tem custo para a Colúrbia. E são educadores, são educadores. Olha, inclusive, o caso específico da Sandra, ela é professora por formação. Então, toda a vocação dela, isso é incrível, isso é maravilhoso. É a pessoa certa no lugar certo, porque dar aula disso para a sociedade, se fosse algo fácil, as pessoas já tinham aprendido. E eu digo que pessoas de mais alto nível intelectual não são bem educadas, eventualmente, do ponto de vista ambiental. Então, o trabalho de vocês é um trabalho maravilhoso. Desse ponto de vista, vocês, certamente, são muito mais evoluídos do que boa parte da população, porque vocês fazem com a coragem de enfrentar uma filosofia que, até então, o lixo era algo que você não devia nem tocar. E vocês fazem o contrário. Do lixo, eu vou retirar a minha renda. O Sandro está ali se coçando para falar, Rubens. O que você quer dizer, Sandro? Deixa ela falar. Não tem pergunta, porque ele falou que começou com o prefeito e teve essa coisa das cooperativas. Só, Rubens, que existe muitos catadores que não estão cooperativados, sabe? Até não tem nem noção de cooperativa, eles estão aí na rua, porque tem muita gente ficando desempregado e está aí. Aí a gente podia também pensar nisso de uma organização. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Desculpa te interromper, Sandra. Caio, vocês têm algum cruzamento já com os catadores? Vocês têm alguma parceria? Olha, hoje, catador, a gente não tem nenhuma parceria. Por quê? A gente tem o... Quando você faz uma manufatura reversa do eletrônico, que é você desmontar ele, ele está no resíduo perigoso. Então, a partir do momento que você está no resíduo perigoso, o catador, ele entra... Ele não está mais enquadrado nisso. Ele se fica exposto a elementos químicos perigosos, nocivos. Então, a ideia é que a gente consiga tentar uma parceria, mas uma parceria bem estudada. Até porque não é tão comum, assim, você encontrar o celular ou aparelhos eletrônicos... Olha, é mais comum do que a gente imagina. É mais comum do que a gente imagina. Todo celular tem uma bateria. E a bateria, ela é composto químico próprio, que ela tem que provocar uma reação química e uma corrente. Então, em virtude disso, são elementos, alguns tipos de elementos que são nocivos ao meio ambiente. Exato. Então, tem que ter uma especialização para tratar. Então, você não pode botar... Teoricamente, você vai ter, por exemplo, uma televisão quebrada no meio da rua. A pessoa vai catar, tem que estar com a luva, porque você pode esquecer, você pode se cortar. Isso é outra conscientização super importante. Ele não cata a televisão, dificilmente. Sim, é, porque vai fazer o cômodo. Você pega só aquele, mas é muito difícil o catador pegar a televisão, pegar a lubeira. É, porque é pesado, ocupa espaço, né? Tudo isso é muito difícil. Fica, de repente, lá pela rua. Até porque ele vai... Para onde vai ser alocado isso? Agora, uma coisa que você está falando... Mas se pegar, ele se contamina. Então, essa observação não cai, é importante. Mas a questão da luva, para mim, Rubens, assim, o que mais me chama atenção na questão dessa proteção é que também muita gente joga, descarta lixo como vidro quebrado, sem essa atenção, né? Ou seja, vai chegar na central... Isso é uma coisa muito importante da gente conscientizar as pessoas, né? Exatamente. Não só o catador, mas a pessoa da central de triagem, o gari, vai passar na mão de várias pessoas, né? O mínimo que você tem que fazer é enrolar num jornal, botar lá, escrever que é vidro, né? Acho que quanto mais sinalizado, melhor. O eletrônico, inclusive, você tem metais, né? A pessoa pode estar passando com matéria enferrujada, você pode se contaminar com tetra, enfim. Tem uma série de, realmente, perigos do lixo eletroeletrônico. E não é uma coisa comum de você... Não é uma coisa fácil de se tratar, né? A pessoa que trata, que faz a manufatura reversa, tem um curso técnico de eletrônica. Ela entende como fazer aquele processo. E aí, a gente está querendo trabalhar com comunidades, por quê? Na minha casa, por exemplo, no meu prédio, onde eu moro, na Tijuca, ninguém vai deixar o filho mexer com uma televisão que é antiga, lá, quebrada, e ficar remexendo. Só que nas comunidades que eu já visitei, as crianças brincam com materiais. E a gente tem que dizer que a coleta do lixo ainda está muito deficiente nas comunidades, né? Então, assim, o trabalho dos contos... O acesso é muito difícil. O acesso é difícil, os catadores são fundamentais. A gente está chegando no final do programa, eu queria primeiro te pedir, então, Caio, primeiro para você dar o endereço do site, que a gente vai colocar aí embaixo no nosso vídeo e como é que faz para entregar esse material para vocês e qual é o caminho que se faz para chegar aí na TecTrash? Então, o nosso site é o www.techtrashbrasil.com.br. A gente, normalmente, trabalha com pontos de coleta, a gente coloca coletores nossos em condomínios, em empresas e a gente aceita, a gente tem alguns parceiros logísticos que fazem a coleta em casa. A coleta domiciliar ainda está começando ainda a estruturar isso porque é muito pulverizado, né? É muito difícil. Assim como a própria reciclagem, né? Exatamente. Ainda está engatinhando 3%, não é nada. Mas a gente está colocando coletores, fazendo essa coleta muito bem estruturada e muito bem feita em condomínios, escolas, empresas, enfim. Muito bom conhecer, saber desse trabalho de vocês. Gente, infelizmente, nosso tempo é limitado, mas assim, eu quero agradecer muitíssimo até por esse pequeno debate que a gente teve aqui, porque a gente vê dois lados, principalmente, de uma história que são colaborativos e necessários para essa discussão toda e para a conscientização. Então, eu espero que quem está em casa tenha aprendido um pouquinho sobre o descarte, que é super importante, né? Para si, para o próximo e para o meio ambiente. Gente, muito obrigada. Muito obrigada. E obrigada a você que acompanhou a nossa conversa de hoje pelo canal Saúde, internet ou um dos nossos canais parceiros. A consciência de que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, precisa dar ao nosso lixo um novo fim. Recicle. Esse programa já está disponível na nossa página do Facebook e pelo site do canal Saúde. Eu espero você na nossa próxima conversa. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri